Pessoal, antes de mais nada, deixa o seu like aí, comenta aí se você já jogou esse jogo, se não jogou esse jogo, tá? Eu trouxe uma novidade pra vocês, pra vocês conhecerem como funciona aí a questão do emulador, desse emulador, especificamente, tá? Pra Nintendinho, ou pros clones do Nintendinho, né? E comentem aí, compartilhem com o pessoal, e obrigado, tá? Tá? Vamos iniciar, então, o nosso jogo. E aí, pessoal, tranquilo, tudo bem? Devonir aqui, tá? E hoje a gente vai estar vendo aí como é que a gente faz o uso do Bluetooth, né? Dentro do Linux, pra gente jogar, no caso, com o controle de Play 3 aqui, tá? E a gente vai tentar fazer o pareamento, então, do meu controle de Play 3, pra que eu possa utilizar um emuladorzinho pra estar jogando jogos de Nintendinho, tá? Então, aqui, eu tenho o meu emuladorzinho, que é este daqui, tá? Esse emulador, ele está disponível também para o Windows, tá? Então, ah, você tá fazendo tudo isso dentro do Linux e isso não funciona no Windows? Funciona sim, tá? Eu só tô dando um exemplo de como funciona aqui. Uma das facilidades do Linux, né? Que é extremamente fácil configurar um controle no Linux, tá? E o de fazer o uso dele também é muito de boa. Então, o primeiro caso aqui, o primeiro passo é verificar se o Bluetooth está ativado. No meu caso, o meu Bluetooth está ativado. Então, eu vou fazer o pareamento aqui. Vamos apertar o botãozinho do meio do meu controle, o botão PlayStation. Acho que deve ser esse o nome, não sei. Vamos lá. Apertando aqui, não foi. Pronto. E já pareou com o meu Bluetooth. No caso aqui, como eu já fiz o pareamento antes, ele já fez automático, né? Na verdade. Deixa eu abrir aqui a centralzinha do Bluetooth aqui para eu poder mostrar para vocês. Olha lá. Em dispositivos Bluetooth, já reconheceu ali que eu tenho um controle Sony, né? E isso, já está pareado aqui, ó. Tá? Então, já está meio que pronto. Vamos aqui em opções. Gamepad. Vamos configurar. Então, é up. Apertar para cima. Down. Apertar para baixo. Left. Esquerda. Aqui. Right. Direita. Aqui. Né? Então, aqui em cima eu tenho o A. Posso configurar para esse botão, por bolinha. Posso dar um clique no B e configurar para esse botão, que é o X. Select. Posso configurar para o meu Select mesmo. Start. No meu Start. Pronto. Mais nada. Tá? Fecha aqui. Vamos emular um joguinho para ver se rodou, então? Vamos jogar esse aqui. Vamos ver. Ó, já pegou meu Start. E já está funcionando. E já conseguiu jogar tranquilamente meu joguinho aqui. Tá? Caramba! De novo. De novo. Vamos lá. Não, é dessa vez eu não bati. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, eu bati de novo, consegui controlar o carrinho. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu tenho a última vida aqui. Acabando... Ai, caramba, eu esqueci de pegar o combustível. Fica acabando meu combustível e não consigo mais correr. Tanque vazio. De novo. Bulo. Bom, vamos então fazer o teste aqui. Esse jogo é uma homenagem ao professor da Suprema aí, o Andrei. Que tem... Comentou comigo que jogava Double Dragon, né, do Nintendinho. Vamos ver se eu consigo lembrar aqui algumas coisas, tá? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo jogar como eu jogava antigamente, né? Bom, pessoal. Não me dizer que eu não tô jogando com o controle do PlayStation aqui, ó. Você tá até mostrando pra mim o Player One aqui. Opa! Ixi! Toma! Let's go! Essa aqui é a versão japonesa do... Do... Do Dragon. Eu realmente não sei se houve outra versão. Mas foi essa versão que eu joguei, pelo menos. Eu ia pegar um negócio limpo e deu pra eu pegar. E parou de funcionar aqui, não sei qual motivo. Ah, voltou. Eu tinha parado por alguns instantes de chutar. O chute seria interessante porque ele toma distância do inimigo, né? Uma coisa interessante que eu li sobre esse emulador é que ele é nativamente para Linux, tá? Eu lembro se a fita que eu jogava do Dragon era minha ou não. Eu não lembro disso. Mas pelo menos eu joguei muito. Ah tá, uma coisa interessante aqui. Se você segurar o botão, tá à frente ou ele chuta alto. Agora vem o abobo, né? O abobo aqui, pessoal, não é tão difícil derrotar ele não. Porque é só pra você se manter aqui na... 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 Esqueci o nome desse negócio aqui. Não lembro. Na esteira. Por que ele tá pulando? Idiota. Ah, que interessante. O botão que ele tava chutando, ele tá pulando agora. Não sei qual o motivo. Ai, que burro, né? Eu vi que o cara ia jogar, fiquei conversando e acabei esquecendo. Bom, pelo menos ele tá segurando pra frente e o botão que ele tá pulando, ele tá dando voadora. Tá acabando minha vida. Ai, que burro. Pulei. Ai, ai. Agora voltou. Ah, cai de novo. Tá muito estranho isso aqui. Agora eu não tô apertando nada. Tô apertando o botão de chute e continua pulando, chutando. Ai, caiu. De novo. Já era. 3 life e já era. Eu preciso treinar bastante aqui, né? Afinal, faz anos que eu não jogo, né? Bom, pessoal. Mas é isso. É só pra vocês verem como funciona o controle aqui dentro do Linux, tá? Pra vocês terem uma base. Como é. O que fazer. E tal. Então, é isso. É isso. Tchau. 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 Tchau.